Hoje vamos mostrar para vocês a prótese ondulada, aquele corte mais baixinho, batidinho na testa. E aqui a gente costuma fazer o disfarce do cabelo com esse pente na base, para deixar ainda mais natural. Vem com vocês o resultado do depois da prótese aplicada. Agora a gente vai para a linha frontal, ergue um pouquinho a cabeça e como que fica. Esse aqui é para ele usar no efeito seco mesmo, aquele cabelinho mais crespo, batidinho. Agora a gente vai colocar um creminho para vocês verem como fica com creme também. Aí agora é com creminho, olha que legal, os cachinhos ficam bem definidinhos aí, ó. Show! Obrigado.